Tudo bom? Tá assustado o menino? Olha a cara de medo dele, gente, ó! Calma que a cuca te pega mais tarde, viu? Não faz essa cara que já comeu coisa pior e pagou o que eu sei. Cadê seu marido? Onde é que tá o... Onde é que tá o... O chefe, o chefão do açougue, gente? É aqui? Vem pra cá, vem aqui um pouquinho, pode aplaudir, gente! Aê! Fica aqui do meu lado, tudo joia, fica aqui do meu lado. Ó, dá uma voltinha, vamos ver o corpo, gente, olha! Olha, uma carne fribo, oi, né, olha! Né, maminha, alcatra e bucho, né? Como é que é seu nome mesmo? Nicolau. Nicolau, tô louca pra chupar o seu dedo! Tá, mano, cuidado, tem criança, né, amor? Só pra avisar que não é o senhor do patati-patacá, viu, amor? Nicolau, vem aqui, amor, você vai! Meu, me fala uma coisa, são três lojas ao todo aqui em Campinas, é isso? Isso, começou a terceira loja agora em dezembro. Ah, vai ver, principalmente a plateia faz... Amor, cortar vaca, dá dinheiro, né, em nome de Jesus! Próximo cachê que ele me contratar, ele vai falar, quanto é? Falar 300 reais mais 15 quilos de picanha, né, pra parar de passar fome. Viu, como é que é? Só a metade. Só a metade, arrasou. Aonde é que fica a loja 1? Só vai levar a pica. Caiu meu leque, deixa eu pegar aqui. Para que você tá acostumado com ponta de alcatra, viu? O pessoal da loja 1 ergue a mão, deixa eu ver quem são aqui, da loja 1, vai lá, tem duas pessoas, é um sucesso, né? A loja 1 é o quê? Um quiosque, né? A loja 1 ali, ali... Onde é que fica a loja 1, ô? Jardim de Alcatra. Loja 2 é aqui? A loja 2 é essa? Gostei, porque eu parei meu carro lá. Já o estacionamento amplo, já gostei. A loja 3 que inaugurou, é aonde? Em Dianópolis. Em Dianópolis. Aonde é que é? Aqui em Capinas? Eu já achei que era São Paulo, né? Em que lugar? Vem pra cá, amor, não fica com medo. É perto de aonde a terceira loja? Uma de frente com a outra. Ah, concorre com ele mesmo. Imagina, o pessoal entra em uma atleta e fala, vou botar a loja. Vai, viado, é minha? Então, nesse modelo, pode ir pra lá, pode aplaudir ele, gente. Aê, é muito bom. Ó, todo mundo me conhece aqui já ou não? Ó o sucesso aí, ó, tá vendo? Tô bombando, eu trabalhava junto com a Ana Rickman, a Record, lembra? Tô bem, né? A quem não lembra, joga no YouTube, gente. Eu gravava, eu colocava lá, eu sabia que vocês não iam lembrar, tá? Eu sou a Priscila, sou modelo, manequim, vendo Yakult, tá? Podia tá roubando, podia tá matando, podia tá assaltando. Minha mãe falou pra mim, estuda, eu não acreditei. Olha o final. A criança tá olhando e pensando, que porra é essa, né? Amor, isso é uma pessoa que não estudou, viu? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem, amor? Quantos anos você tem? Nove. Nove? Nesse momento da plateia? Ó. E você trabalha no açougue? Você faz o que lá? Balconi. Balconi. Ó. Gente, eu fico imaginando eu trabalhando num açougue assim, ó, imagina. Não vai entrar um freguês, né? Imagina que espetáculo. Eu queria, aqui só tem funcionário ou tem a família dos funcionários também? Tem a família também, então vamos ver. As mulheres casadas erguam a mão, deixa eu ver, vamos lá. As casadas, isso. Tá, casada, casada. Olha ali, ó. Ó, ó. Aquela ali, ó. Falei mulher casada, ela já fez assim, ó. Agora fica vendo. Homem casado ergue a mão, deixa eu ver. Olha que tristeza, aquele magrinho ali atrás, gente. Ele erguei a mão assim. Tipo, é o que tem pra hoje, né, amor? Sua esposa quem que é, amor? Quem que é? Tá aqui, esposa? É aquela ali que tá com vergonhinha, né? Não, porque o casamento é mais sofrido pro homem do que pra mulher. No entanto que vocês casam de branco. Os caras estão lá de preto, não, cara, né? De luto, né? Você, quando casou, salsicha, você é casada há quantos anos já? 20 anos? Gente, ele é dela já duas vezes por uso capião, ó. A cada 10 anos, uma coisa é sua, né? Você tomou posse. O legal é que quando você casou, você levou a certidão de nascimento no cartório, né? Pra pegar de casamento. E isso você precisa saber que a tua vida acabou ali. Tô entregando quem eu sou, tô pegando o marido dela. Porque depois disso, depois que você casa... Os homens que não são casados, jogam a mão. Ó que felicidade aqui, ó. Ó a carinha de marginal boa, né, gente? Que tá bebendo tudo, tá? Ó o tamanho desse nariz aqui, gente. Minha nossa senhora! Pode aplaudir esse nariz! Amor, mate! Gostei de você! Gente, vai fazer amizade. Mandei um triângulo amoroso. Eu, você e esse nariz, viu? O que você está fazendo da minha mister痛ice, viu? Tá muito bem. Tchau.